Fala aí pessoal, eu sou o Digão Petrângelo e hoje eu estou aqui na Lumitech Foto para mostrar o review de dois produtos para vocês. E ambos os produtos são esses dois snoots ópticos e esse é da Ambit Full AL16 e esse outro é da Nissifoto SN06. E com tantos produtos que tem aqui na Lumitech, fica ainda mais difícil qual a gente vai mostrar primeiro para vocês. E por isso a gente vai fazendo novos reviews aqui conforme vocês vão pedindo para a gente, beleza? Bom galera, aqui a gente vai usar esses dois equipamentos. A gente vai usar tanto um flash e a gente também vai usar um LED. E eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois resultados. E o flash que a gente está usando aqui é um AD600 Pro e o LED que a gente está usando aqui também é um Godox SZ150 RGB. Por que a gente vai comparar um flash e um LED? Porque esse LED ele é RGB, então você consegue estar mudando a cor desse desenho através do próprio LED. E quando for no flash você não consegue mudar a cor. Então por isso esses acessórios também vêm com filtro de cor. Bom, vamos começar falando do Ambit Full AL16. Ele é feito todo de alumínio, inclusive até os parafusos dele. E ele vem com oito filtros de cores e com 16 cartões de desenhos que eu já vou mostrar para vocês. Ele tem o padrão de encaixes Bowens e ele também tem uma lâmina de suporte que a gente vai encaixar os filtros nessa lâmina para a gente fazer a troca dos desenhos. Agora eu vou te explicar na prática como é que funciona. Aqui dentro ele tem uma lente, então quando a gente encaixa um flash ou um LED aqui, essa lente ajuda a projetar a imagem da gente. E com esse acessório aqui a gente vai ir trocando os nossos desenhos. A gente consegue arrancar essa plaquinha e consegue colocar outros modelos nela. Aqui na boca dele é bem parecido com uma lente. A gente consegue girar isso daqui e a gente consegue focar e desfocar o desenho. Depois que a gente encaixou no flash ou no LED, ele vai ficar preso. Se a gente precisar mover o desenho, a gente solta esses parafusinhos aqui e a gente consegue girar ele. E aqui na frente eu consigo estar mexendo ele para estar focando e desfocando o desenho. E já esse outro modelo da Nisifoto, ele também é de todo de alumínio. Aqui na frente ele não vai ter aquela rosca para a gente fazer o foco e o desfoco. A gente faz aqui em cima, a gente solta aqui, põe para frente e põe para trás. Nele a gente também vai conseguir estar trocando os desenhos. E o tipo de encaixe, também encaixe bom. Nele vem cinco filtros de cores, cinco plaquinhas de desenho, porém cada plaquinha tem dois lados. Então ao todo são dez desenhos e o suporte para a gente estar encaixando os desenhos. Bom galera, agora que vocês entenderam a diferença dos dois spots e a diferença do LED e do flash, eu vou deixar algumas fotos rolando aqui que a gente fez durante esse vídeo. E nesse vídeo a gente colocou o LED, e para reproduzir essa imagem eu vou tirar um pouquinho do zoom. E desse lado aqui a gente colocou o LED RGB. E desse outro lado aqui a gente colocou um outro LED de 200 watts da Godox, FV200. Porém essa luz daqui a gente não deixou chegar lá atrás. Então se eu der zoom, vocês vão ter esse tipo de resultado. Aqui eu deixei na velocidade 60, a minha abertura 4 e o meu ISO 320. Se eu por exemplo subir o meu ISO, eu vou estourar um pouquinho a modelo, mas eu vou trazer um pouquinho mais no fundo com essas configurações que eu estou mostrando para vocês. Agora eu estou no meu ISO 640, vou descer para 500. E dependendo da câmera, se eu subir mais vai começar a gravar a minha imagem. Agora por que aqui eu coloquei um LED RGB? Porque a gente consegue estar mudando a cor dele sem precisar estar trocando o filtro desse snoot. A gente consegue mudar a cor pelo próprio LED. Vou dar um pouquinho de zoom. E agora a gente vai usar a mesma configuração, só que com flash. E agora aqui a gente está com dois flashes no nosso set. Desse lado aqui eu coloquei um AD600 Pro. Daquele lado ali eu coloquei um QT600. Eu vou subir uma imagem aqui para explicar para vocês. Essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, a abertura subiu para 16. A nossa velocidade subiu para 125. E o nosso ISO caiu para 100. Agora eu vou subir uma imagem que a gente fez com o LED. E no LED a gente estava na abertura 4, velocidade 60. E o ISO a gente ficou variando de 400 até 600. Então se a gente der um zoom e comparar essas duas imagens, a gente vai ver bastante diferença do flash e do LED. Então o flash com certeza vai ganhar nesse quesito. Porém você precisa ver para o que você vai precisar. Por exemplo, com o LED anterior que eu mostrei para vocês, ele é um LED RGB. Então você consegue estar mudando a cor dele para qualquer cor que você imaginar. Já o flash não tem essa possibilidade. Então você vai ser obrigado a utilizar os filtros em gel que vem junto com esse spot. E com esses flashes aqui, se você precisar fazer em alta velocidade, você consegue. Então se a gente pega o ventilador e coloca aqui na modelo, a gente consegue estar fazendo os cliques e estar congelando a imagem. Porque esses flashes fazem em alta velocidade. E também se precisar estar fazendo aquele efeito buquê de fundo dessa foto, esses flashes chegam na potência de até 1 barra 256. Então por ele ficar bem fraco, você consegue estar fazendo aquele desfoque bonito no fundo. E aqui como eu ainda não mencionei, a gente consegue estar mexendo no foco dele e a gente consegue mudar bastante o efeito que ele dá. E esse modelo eu vou ter a mesma função de focar e desfocar o desenho. Eu posso deixar ele bem focadinho ou posso deixar ele bem desfocado para parecer que aqueles efeitos buquê da câmera. Bom galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode perguntando aqui para a gente. Já aproveitando, não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar a gente e todas as nossas outras redes sociais. Bom galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.